Amanhã, dia 11, Feijoste vai receber mais um encontro de cantares alentejanos, organizado pelos amigos do Feijoste. Vão estar em palco os canadores da SETE, o grupo de aleatoriedade 5 bris, reis do canto de Cuba, Alentejo Cantado de Castro Verde, Moçarás, amigos do Alentejo e as vozes do campo de Cascares. Amanhã, nós caçamos no Feijoste, um encontro de cantares alentejanos.